Eu adoro, 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 adoro quando dá certo as coisas, porque é lógico que quando não dá certo ninguém gosta, né? Mas como é legal a gente saber que a técnica é vencedora e que vocês estão dando os feedbacks positivos e que vocês conseguem fazer grana com isso, que é o mais importante. Vamos lá, eu quero dar uma brincada com vocês aqui, para quem já viu nosso vídeo de hoje em relação ao índice, até vou dar uma zapiada lá, eu fiz alguns instantes, alguns momentos atrás, um vídeo sobre o índice, onde eu disse que acreditava que subiria mais para ir no Pivot Point, mas não tinha como comprar, porque era uma região muito brigada por ter o ajuste e o fechamento do pregão anterior, e também vender ali também estava complicado, apesar de até parecer que tinha mais queda ali, né? Então, olha só o que eu estou dizendo, parece que uma coisa desdiz a outra, né? Moral da história, quando a divergência de opiniões gráficas ou até mesmo suas, como é o que vocês estão vendo aqui, não tem operação. Então, eu vou dar uma olhada lá para ver o que está sapeando, sapeando. Olha, ainda quer subir. Eu fiz o vídeo nessa região aqui, e ainda passados aí meia hora, uma hora, sei lá, ainda está enhacunhacando aí. Eu ainda acredito que vai no Pivot Point lá em cima, que parece que tem tudo favorável para isso. Acredito, então essa é a minha opinião, que vai lá no Pivot Point, o que vai acontecer ainda mais, eu não sei. Mas comprar, depois de tendo essa... Se a gente analisar que faz uma hora e meia, que andou 250 pontos, mas faz a mesma uma hora e meia, que praticamente não andou nada, é isso que eu falo para vocês, que é subir de lado. Ou, às vezes, sobe caindo, como é esse caso aqui também, ó. Se está aqui, foi até lá, caiu, devolveu tudo e agora está subindo, é como se estivesse... Sobe caindo. É muito... Eu acho horrível de operar isso aí. Acho horrível. Então, você fica esperando uma queda, sobe com muita força, sobe com muita força, o outro candle é negando essa queda, depois fecha. Então, vamos falar do nosso dólar aí. Aí, já deu o que tinha que dar. Já deu, já deu, já deu. Vamos lá. Está meio apagadinho aqui, porque eu já falei para vocês que eu não gosto muito. Eu já uso indicador, né? Então, eu faço de uma forma... Deixo algumas coisas que podem ficar mais levezinhas para não pesar muito aos olhos. Então, aqui, ó, está o fechamento do pregão anterior. Por quê? Porque ele fechou nesse candle. O que é candle, Jacó? Candle é vela em inglês, né? Ou há quem chama de candlestick, que seria candelabro, que é a representação gráfica do preço. Então, se o preço começou aqui e só caiu, ele fica vermelho. Se o preço começou aqui e só subiu, ele fica verde. E quando deixa esses fiapos aqui, ó, esses fiapinhos, esses shadows, esses pavios, significa que, por exemplo, ele começou aqui, foi até lá, mas não teve volume e ele voltou aqui. Então, deixa só esse fiapo. Quando tem fiapo demais e não é legal de operar. Então, veja aqui, por exemplo, esse candle aqui, ó, que fecha próximo da máxima, ou para não dizer a máxima, seria interessante comprar aqui, né? Pensando numa alta. Mas é outro contexto, outra situação. Vamos falar de hoje. De hoje. 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 Hoje, Lombardi. Oi. Oi. Vamos lá. O pergão começa aqui. Eu estou no 15 minutos, ok? Jacó, eu estou a pé no 15. Vou dizer para vocês que depois que eu comecei a dar aula, eu não sei nem que tempo gráfico que eu opero. Eu gosto muito dos 5 minutos. É bom dar um look no 15, no 60, né? Para dar uma orientação. Mas, assim, como eu gosto muito do pivot point, para mim me importa mais o que está acontecendo com o pivot point do que qualquer outra coisa. Certo? Então, o pregão abre aqui, ó. O pregão abre aqui, sobe, vai na região de resistência de Ontonte. Na verdade, não é de Ontonte, é de... Não é de anteontem, é do pregão passado, que foi sexta-feira, hoje é segunda. Então, visita essa região difícil e volta. Tenta cair, não consegue, sobe. Quando sobe, continua respeitando essa região toda aqui, ó. Essa região que continua sendo respeitada. Quando essa região continua sendo respeitada e desaba, dá para vender aqui, Jacó? Bom, veja, veja, veja. Eu vou botar a linha em cima do fechamento do pregão anterior de novo. Aqui, meu querido ou minha querida, tu vai vender um suporte. Que acabou vindo uma resistência. É, se a gente analisar aqui, que bateu nessa resistência aqui, ó, que eu fiz esse... Como é que é o nome disso? Um oval lá, é um oblongo? É um oblongo, né? Se eu não me engano, é um oblongo. Escreve para a gente aí embaixo, que aí depois... Acho que é um oblongo. Enfim, esse círculo oval aí, para ser bem cacófato, ele respeita eu pensar em alta. Pois é, mas aí eu tinha um candle de alta forte, eu tinha aí um martelinho que poderia ser uma nova alta. Eu tenho um novo teste, poderia ficar fazendo testes e testes e não dar confiança. Aí desaba. Desaba que chegou próximo do Pivot Point, a 2,5. Eu acho difícil aqui, ó. Vamos lá, conjecturar. Estamos apenas conjecturando para efeitos de estudos táticos, jacunísticos. Vamos fazer uma venda aqui. Vamos supor, tá? Queridos, como é que eu vou fazer uma venda aí, que foi a mínima deste quê? Eu vou dar um zoom aí. Pronto. Ó, vou pegar o... Fica mais fácil tu enxergar aqui. A mínima do dia tá aqui. Aqui, ó. Vou vender, então, quase na cara da mínima do dia. Que é também a mínima do outro candle. Que é exatamente a mínima deste candle de dúvida. E que é também a mínima do último candle. Ou seja, eu vou vender suporte. Eu não podia nem comprar resistência. Já qual eu tô chegando agora na bolsa, não tenho a menor ideia do que eu tô falando. Isso tem um suporte. E isso aqui é uma resistência. Então, se um número bateu ali muito, ou no tempo ele é muito pouco cutucado, ele vai servir de suporte ou de resistência. Certo? Então, se tu olha uma planície, essa planície tá assim, ó, ela é um suporte. E, dali a pouco, tu olha uma montanha, subiu e aí ficou assim, ó. Essa montanha, caminhando por cima dela, ela passa a ser um novo suporte. Certo? Então, vamos lá. Eu tinha esse suporte, eu não podia fazer essa venda aqui, ó. Aí, deixa passar, deixa ir embora. Não tem o que fazer. Aí, caiu. Que bom. Pra quem pegou, né? Eu sempre digo isso. Que bom pra quem ficou rico, que ganhou dinheiro e tal. Caiu. Não tinha nem alvo daí, né? Porque podia ser no pivot point, né? Que chega relativamente próximo. Mas não vai até lá. Beleza. Pensar em compra aqui. Olha, de dois pontos e meio, ó, é três pontos aqui, na verdade. Três pontos, eu acho muito longe do pivot point pra fazer uma compra na contramão ou esperar que tenha sido só isso. No dólar. No dólar, tá? Então, no índice, uns cinquenta pontinhos. No dólar, um ponto e meio. Por aí. Tá, vamos lá. Então, aqui eu não teria motivo pra comprar. Apesar que isso aqui parece ser um meio que um harami esquisito e tal. Quase que saiu um Twin Tower se não fosse esse shadow aqui. Ficou um negócio meio sinistro aí. Um piercing line. Se isso aqui fosse um pouquinho mais pra cima. Azar do nome. Esses nomes não importam, tá? Não precisa decorar nome pra ganhar dinheiro. Não precisa. Então, e aí é o seguinte. Vamos comprar aqui. Comprar aqui por quê? Se eu tô na cara da resistência de novo. O mesmo motivo que me fez não vender aqui é o mesmo motivo que me faz não comprar aqui. Entenderam? Porque vai que respeita de novo aí. Certo? Então, beleza. Agora, aqui é diferente. Aqui eu já tenho o primeiro teste do dia na resistência do último pregão. E acabei de fazer um novo teste na mesma região. Bateu uma vez. Bateu duas. E. Fecha o quê? E. Não é ou. É e. Por quê? Porque é partícula aditiva. Eu tô adicionando. É mais uma coisa. Tem que você pensar em mais coisas pra não operar. Pra não operar. Então, eu tenho que pensar que tem que somar muitas situações pra eu tomar essa atitude aqui. Fechou relativamente próximo da mínima e rompeu a mínima anterior. Que fechou com a negação do preço com aquele shadow lá bem forte. Numa região que era a resistência. Então, aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, tudo eu posso vender. Não era a venda mais linda do mundo, mas eu posso. E aí, vamos olhar pro pregão passado e vermos no pregão passado que aqui bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui. Então, essa região aqui era bem bacana de dar uma segurada no preço, como foi aqui no pregão DOG. Então, veja. Ah, eu acho que tu não enxergou o que eu mostrei lá, porque tá mostrando a minha lataria. Vou mostrar pra ti lá. Uh! Aqui, ó. Isso aqui foi o pregão passado. O pregão passado deu uma sofrida aqui. Ó, aqui, exatamente onde fecha o candle, tá? Então, hoje, é isso que, no que quando, exatamente no mesmo lugar, deu uma sofrida. Então, eu venderia antes de chegar no lugar do sofrimento, porque eu já teria feito minha parcial aqui. E aí, aonde é meu alvo? No ajuste. E ou nas táticas jacominísticas. Ó, o pivot point tava aqui, ó. Então, a venda aqui. Vamos botar vermelhinho ali pra tu ter melhor didáticas, táticas. Parará. De bom. Ih, botei verde. Azar. Então, a venda era onde, Jacó? Aqui nessa região. Tanto faz. Aqui, 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 aqui. Por aqui, ó. Nesse, nesse, nesse fedor aqui. 65, 66, 66, 66, 67. Essa região aqui. Tá? Então, assim, se eu vendo aqui, o Jacó podia fazer uma, uma, uma nova venda, uma, uma, uma entrada pra melhorar o preço médio? Sim. Agora, o detalhe. O preço médio de um, dois pontos. O preço médio não é de cinco pontos. Cinco pontos é pra tu estopar. Beleza? Pura? Então, é o seguinte. Eu tô meio atravessado por causa do meu joelho aqui. De todo jeito que eu fico, me dói. Então, aqui, ó. É, quem tá ali? Quem tá ali? Quem, tem, quem tá ali que eu falei pra vocês? Fechamento do pregão anterior aqui, ó. Tá? Vou botar a linha em cima de novo. Então, aqui, o fechamento do pregão anterior. Então, se tu vendeu aqui, 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 fez preço médio aqui, não interessa. Aqui, um ponto acima. Ali é o stop de perda. A partir dali pra cima, eu não posso mais ficar vendido. Se eu quero ganhar dinheiro na queda, eu vendo. Se eu quero ganhar dinheiro na alta, eu compro. Eu não posso, o preço tá subindo e eu estar vendido. Certo? Jacó, eu não entendo esse negócio de entrar vendido. Na bolsa, você pode fazer algo que no mercado usual você não pode. Tu não pode vender uma coisa que tu não tem. Aqui, dá pra fazer isso. Desde que tenha dinheiro na margem. Lá, dinheiro na corretora. Beleza? Dá pra chegar na caruda e vender. É mais ou menos como o pessoal que vende, distribuidor de bebidas faz. Ele te dá consignado, né? O produto pra tu vender. Tu vende e depois paga eles. Certo? Então, o caminhãozinho vai lá, te entrega. Então, tu vende uma coisa sem ter. Porque tu não comprou primeiro as bebidas. Apesar de poder comprá-las primeiro, né? Então, essas vendas nessa região, com o stop lá, a parcial lá com 5 pontos, muito legal que seria... Aqui dá até 6. Seria aqui por quê? Porque no último pregão, essa região foi estranha. Vou botar a linha de novo em cima. Essa região foi estranha. E no dia de hoje, de novo. Então, a parcial tinha que ser obrigatoriamente aqui. Mas, Jacó, eu só opero um contrato. Não interessa. Então, tu entrou lá, saiu aqui com 5 pontos, acabou a tua operação. Não vai levar até o ajuste. Por quê, Jacó? Porque o preço tá... Olha pro gráfico aqui. Essa inhecagem gigantesca aqui. Tudo... Tudo isso aí, ó. Que coisa horrorosa. Então, nossa, que coisa horrorosa. Isso aí te diz. Ó, não tá lindo pra tu ficar vendido. Agora que caiu aí, que a gente tá vendo que tá caindo. Nossa, agora a gente fica rico. Não, como vendia lá. Aí o cara vai pro YouTube e fala o seguinte, ó. Ó, pessoal. A venda aqui, como respeitou muito aqui, respeitou aqui no pregão anterior, você põe uma venda aqui, ó. Ó, que lindo. Não deu nem meio ponto de calor. E aí ganhou um milhão de dólares. Você vende sua casa e deu 20 pontos. E aí ganhou um zilhão. Não é assim, gente. Assim é só conversa furada. Aí, então, aqui nós teríamos uma possível venda, que não foi linda, né? Mas era plausível. O único momento plausível do dia, olhando. Eu tô olhando 15 minutos, mas no 5 é a mesma visão, tá? Então, sairia aqui. E a saída. Só que esse cara não é a saída. Esse aqui é a venda. Verdinho é a saída. Ó, verdinho pra fazer a parcial. E a saída integral um pouco antes. Ó, aqui, ó. Não pegaríamos esse dinheiro aqui, pessoal. Tá? Eu não vou mentir, não vou inventar coisa pra dizer, porque eu tô enxergando o gráfico aí. Aí eu viro comédia. Tá? Não. Aqui não tá o pivot point? Eu vou escrever aqui, ó. Esse amarelo é o pivot point. Esse vermelho também. Pivot point. Ó, esse vermelho é o pivot point e esse amarelo é o pivot point. Então, eu gosto de fazer, quando tem uma divergência, não é nem divergência, né? Mas dois lugares pra ir, eu gosto de ficar no meio deles. Então, seria uma saída, a minha compra da venda que eu fiz lá aqui no meio. No meio do quê? A linha azul é o ajuste. E a linha amarela é o pivot point. Tá? Azul é o ajuste. O amarelo é o pivot point. Então, aqui no meio seria uma boa saída. Então, tu finalizaria a tua operação aí com 13 pontos, 12, 11, 10 pontos, dependendo de onde vendeu. Se o cara foi o rei dos boca aberta, que vendeu aqui a mínima do candle, quando era pra vender, ele tomou um calor de 4 pontos e quase 4 pontos e meio. Então, se ele foi o rei dos boca aberta, ele passou um calorzinho forte, mas quase foi estopado, né? 5 pontos. Hoje em dia, 5 pontos no dólar tá plausível de deixar, certo? Antigamente, eu andava menos, então, aí ficava ruim de deixar 5 pontos. Agora dá, tranquilo. Com 4, 5 pontos. Então, e outra. Jacó, e se eu tivesse deixado 4 pontos e fosse justo eu sou o boca aberta? Porque, às vezes, eu aqui sou o boca aberta. Vendi, vim de mal. Vim de mal e fui estopado lá. Quando começa a voltar aqui, ó, tu vende de novo. Agora, essa é a hora de vender. Entendeu? Então, tu não vai na hora que tá caindo. Vendeu, foi estopado? Bom, beleza. Mas começou a cair. Poxa, tu teve um motivo que tu passou, ali vamos ver, que era 10 e cacetada. Quase 11. 11 e meia. 11 e meia. Tu passou das 9 da manhã até as 11 e meia, esperando construir uma organização gráfica pra tu efetuar a tua operação. A hora que isso acontece, tu não vai fazer? Não, querido. Tomar a loja é do jogo. O motorista de aplicativo tem que passar no posto de gasolina e encher o tanque. Fazer o quê? Seria legal não encher o tanque? É, não dá, não rola, não acontece. É da profissão. Então, a venda lá sairia por aqui e sairia com o restante dos contratos, pra quem tem mais de um, é claro. Sairia aqui. Eu, disse pra vocês o seguinte, gosto de sair no meio quando há uma divergênciazinha. Ultimamente o troço tá tão encarniçado que eu tô começando a sair antes de qualquer coisa dessa. Então, veja aqui. Chegou a encostar magicamente, magicamente, miraculosamente. Olha isso aqui, gente. Pra quem acha que indicador não funciona. Olha isso aqui. Foi... Deixa eu chegar bem perto de ti aqui. Foi... Foi... Foi exatamente no pivot point. Só isso. Só exatamente no pivot point. E voltou quanto? Quatro pontos. Quatro pontos. Tá? Pois é. Então, imagina que tu tá com a ordem aqui no meio, e vamos falar em dinheiro. Tu tá ganhando aqui oito mil reais, e aqui tu tá ganhando quatro mil reais. Não, dessa proporção lá seria não. Aqui tu tá ganhando oito mil, aqui tu já tá ganhando cinco. Aí tu já... E agora? Acaba o cara zero. O cara sai da operação aqui. Por quê? Porque quis ganhar um pontinho a mais. Então, eu hoje em dia tô saindo um pouquinho antes dos alvos possíveis, que é pra não ter erro. Jacó, e se continuar caindo aí? Bom, essa situação de continuar caindo agora aí tem sido bem sinístrica. Que aí seria, por exemplo, eu opero com três lotes do cheio, do lote padrão. Uma sai lá em cima, uma sai aqui, um eu saio aqui, né? Eu saí de integral, na verdade. E o camarada quer levar o outro contrato. Ou mini, não precisa ser o padrão, pode ser o mini. Tem três contratos. Sai um lá, um aqui, e o outro carrega. Agora é o seguinte. Pra quem... Ah, eu opero 30 minis. Sai com 10, com 10, e aí o 10 tá carregando ainda. Aí esse último 10 que tem, tu vai botar... Eu já boto aqui assim, ó. Muito provável ele volte aqui no ajuste antes de continuar a cair mais, se vai cair mais. Azar. Não deixa... Ah, eu vou deixar aqui em cima. Aí beleza. Aí chega aqui, não. O ideal era dar trás do último quendo. Ah, eu vou deixar lá onde eu deixei, onde eu... Aí... Já se enrolou tudo, até os... Os oinho saem pra fora. Então, o negócio é o seguinte. Deixa de um jeito que tu já saia ganhando dinheiro. Agora, se cair tudo... Ah, cadê o próximo pivot point? Ó. A saída é aqui, ó. Então, você vai olhar aí daqui uns tempos, aqui no seu gráfico aí, o dia que você quiser. No dia 11 do 11. E veja se o dólar se aproximou do R$4,130. Tá? Seria a próxima saída desses próximos lotes. Aí seria uma lavada de água, né? De onde tá agora, mais 15 pontos. Bem plausível de ir lá. Só que a operação do dia já teria sido feita as suas parciais e agora o que viesse seria lucro. Uma outra coisa que eu queria passar uma informação pra vocês em relação ao pivot point do pregão anterior. Aqui, ó. Então, seria um bom motivo de... Um bom... Porque isso aqui é proporção, tá, gente? Não é mágica. É proporção. Só isso. Seria uma saída por aqui também, né? Se vai lá, não sabemos. Queridos, espero que tenha ajudado bastante. Mandem embaixo os comentários que vocês estão tendo dúvida. O que gostariam que eu abordasse mais, além dessa parte. E eu tô sempre falando da estratégia. A estratégia vale mais do que a técnica, tá? Porque se tu tem uma estratégia de esperar um movimento que seja mais plausível de ganhar. A estratégia de que tu vai tirando o teu risco aos pouquinhos que lá vai acontecendo. Em momentos de grande volatilidade tu não fica. e voltar a entrar numa operação a hora que tu pode até ser estopado, mas tu acredita muito no movimento, faça. Isso aí vai te trazer ao longo do tempo uma benéfica, um trocado pra dentro de casa. Lembrando, queridos, que a gente tá em contratos futuros. Isso aqui tá cada vez mais difícil de operar. Ah, Jacó, mas tu ensina... O fato de eu ensinar, eu quero que você ganhe dinheiro. E olhando no olho, eu quero que você ganhe dinheiro. Aonde? Se é em dólar, se é em índice, se é em vale, se é em petro, não me interessa. Eu vou te ensinar a operar. Tá bom? Um abraço pro gaiteiro, um aperdemão pro pandeirista. Até a próxima situação tática. E como eu disse, vamos continuar nessa sequência de vídeos pra que a gente melhore o aprendizado dos amiguinhos aí. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.